E a pessoa mais importante, a coach, a mentora, coach master, é a minha mãe. Sem saber ler e escrever, aquela pessoa me dava umas lições de vida. E eu olhava para aquilo e aquilo, sem eu saber, ela estava começando a construir a imortalidade dela. Bom, nosso convidado de hoje é um convidado de honra. É um convidado que eu queria ter uma aula presencial com ele e queria me energizar igual a ele. E aí eu falei, bom, vamos ter que trazê-lo aqui nessa primeira temporada, né? E o principal motivo que eu trouxe esse convidado, nós trouxemos, é porque uma das coisas que a gente fala tanto no Instagram, YouTube, na Nova Escola, é o tanto que a gente luta e batalha para as pessoas entenderem que sair de uma condição medíocre, de uma condição ruim, da pobreza, de sair da condição de ter que escolher, ou de muitas vezes ficar com o que sobra, né? Ter ou isso ou aquilo, ou ficar com o que sobra. Como você mudar de vida é uma oportunidade que você precisa bater frente nisso, né? Precisa criar, precisa fazer acontecer. Então, hoje, Geraldo Rufino está aqui com a gente. Eu já estou energizadíssima. Subiu a escada ali, né? Eu já... Conectamos a nossa energia quando chegou no abraço. Já, um abração delicioso. E aí, Rufino, muito bem-vindo a nossa, praticamente, a nossa casa aqui hoje. Gostoso aqui. Que ambiente, a energia muda quando o ambiente está, assim, acolhedor, assim, né? Chegou totalmente diferente, não é um estúdio, é o lugar para a gente bater um papo reto. Parece que é sala de casa, né? É isso que a gente queria aqui com a Líder, né, Flá? Exatamente. Quando a gente decidiu fazer o podcast, a Líder, nossa super parceira, foi um dos ambientes que a gente entendeu que proporcionava exatamente isso. Porque trazer essa proximidade, essa leveza, como se a gente estivesse recebendo os convidados na nossa sala mesmo, né? Mas é essa, Líder, na hora que eu entrei, eu já comecei a olhar, eu pensei, tem tudo de bonito aqui, eu pensei, o que eu vou levar para casa? O que eu vou comprar? Já está, aproveita o caminhão, está aí na frente. É, aproveita o caminhãozinho, mas é bom. Foi difícil escolher qual das unidades. Mas assim que chegou, eu pedi para a Thaís pegar um catálogo e mandar um vídeo para a minha opressora, para ela escolher o que ela fez. Minha opressora, conhecida também como esposa. Esposa, por acaso, esposa. A gente tem aqui, né, uma loja mineira. O ano que vem já completa 80 anos. Sensacional. E nós estamos aqui no showroom da Gabriel Monteiro, maravilhoso, com muita novidade. E tem móveis desde esses soltos, como também móveis planejados. Só tem coisa linda. Para todos os ambientes, né? Lá fora você conheceu os móveis da Thaís. E eu vou me sentir mais em casa ainda, né? Porque eu sou mineiro. Ai, de mineiro para mineiro. Então, esteja bem-vindo. Inclusive, com um pãozinho de queijo maravilhoso. Bora lá, então. Rufino, começando com o que temos de mais valioso. Que a gente ouve o tempo todo você falar e que me inspira a ser essa pessoa para os meus filhos. Eu falo, quando eu vejo você falando da sua mãe, eu penso que eu possa ser dessa forma para que um dia meus filhos falem dessa forma de mim. Com a paixão e a admiração. Como é essa relação, essa paixão e essa história com a sua mãe? Olha, na realidade, quando você fala dos seus filhos, eu vejo como... Eu não tive o privilégio de conhecer você pessoalmente antes, porque se eu conhecendo você antes, nem precisava do Tiago. Graças ao Tiago, eu conheci você. Então, o Tiago serviu nessa internação aí. Então, assim, cara, quando ele fala de você e você fala dele, cara, o carinho é tão grande, o olhinho brilha, significa que tem família. É isso que eu tive em casa. Meus pais eram o exemplo de relacionamento. As pessoas querem dar um presente para o filho e levam o smartphone. Não, levam um selinho para o cônjuge. Sabe, dame de mão dada. Levanta de manhã e faz network, serve o café. Né? Dentro de casa. E o filho vai começar a olhar para aquilo e ele começa a se espelhar naquilo. Eu me espelhei nisso. E a pessoa mais importante, a coach, a mentora, coach master, é a minha mãe. Sem saber ler e escrever, aquela pessoa me dava umas lições de vida. E eu olhava para aquilo e aquilo, sem eu saber, ela estava começando a construir a imortalidade dela. E ela faleceu, você tinha sete anos. Olha, eu tinha sete anos e uns quebradinhos quando ela foi embora fisicamente. Mas eu sempre entendi que mãe não tem ex-mãe. Mãe não morre. Pai, as pessoas que você ama, filho, não morre. Só morre quem é esquecido. Da minha mãe é imortal, inesquecível. E esse relacionamento que eu vejo entre você e o Tiago, essa leveza, esse carinho, essa cumplicidade, é que vai fazer com que os seus filhos ponham vocês no coração e na mente. Isso cria imortalidade. Nós somos crianças eternamente. Nós vivemos de exemplo. Então, o melhor legado, o melhor patrimônio que pode se deixar para os filhos, chama-se relacionamento. O patrimônio material, as coisas que você adquire, as conquistas, não é seu, só está com você. O que realmente é seu é o que você deixa na mente e no coração das pessoas por onde você passa. Começando dentro de casa, que é a família. Gente, família é a base de tudo. E o pilar é a base de uma família. O pilar e o alicerce de uma família é uma mulher. A mãe. Eu aprendi isso muito cedo. E aí, isso me fortaleceu. Minha mãe foi embora, eu tinha sete anos e meio, mas ela me deixou blindado. E ela se tornou, para mim, um ser humano imortal. O cordão umbilical só se corta fisicamente. Se tornou imortal, inesquecível. Apaixonada pela minha mãe. E até hoje, eu levanto de manhã e eu faço o primeiro network com a minha mãe. Eu dou bom dia para a mãe. Depois, eu dou bom dia para a extensão da minha mãe, que é o relacionamento, que é a minha esposa. Sirvo o café para ela de manhã. Na cama. Com segunda intenção, porque é para fazer network. Mas ela, eu levo duas bolachinhas. É para você aprender, Tiagão. Eu levo duas bolachinhas. E eu vou dizer que você pode fazer até pior. Porque assim, eu levo duas bolachas, ela encosta na cama e ela fala para mim assim, não é essa bolacha. Caramba. Eu tenho atitude, não sou que nem você, não. Eu tenho atitude. Eu volto e troco a bolacha. Eu sou um bocado de atitude. Vou lá e falo, ok, vou trocar. Pode falar. O Pino, eu acho que tem muito ensinamento e é muito legal, né? Porque eu lembro uma vez você contando uma história da... E eu falei essa semana sobre essa história. Do mesmo... Mesmo tendo tão pouco, é sempre possível ajudar um próximo, né? Olha, minha mãe pegava ré de feira para comer. E a minha mãe me ensinava que aquele ré de feira a gente pegava mais do que o... Porque esse país é muito rico, joga comida fora. Minha mãe pegava o ré de feira, arraia para casa, preparava aquilo para dividir com os vizinhos. Eu tomei uma aula com isso, para eu entender que naquela condição social eu já podia ajudar o próximo. Nós nascemos locomotiva, nós não somos vagão. Então, se está pesado, você está no seu papel, você está puxando. Se estiver muito leve e alguém está puxando você, você não é um vagão. Então, assim, cara, que legal que tem crise, que legal que tem dificuldade, que legal que tem problema. Então, é porque você está vivo. Então, se você acabar o seu tempo, acabou o problema. Então, assim, você quer se livrar do problema? Não, você tem que se habilitar para resolver o problema. Não quer se livrar do problema e ir embora. Ninguém quer ir embora. O cara não quer o problema, então é só você ir embora que acaba. Acaba não, você transfere. Os problemas vão existir a vida inteira. Quando você acha que vai embora e acabou, você transfere para quem você mais ama, que as pessoas mais próximas absorvem o seu problema. Continua o problema. Então, não fuja do problema, não resolve. Eu nunca tive um problema maior que eu. Qual que é o tamanho do seu problema? Não, qual que é o seu tamanho? O problema veio depois. Você já estava aí, o problema é menor que você. O cara relaxa e vai, agradece. As pessoas ficam pensando, quando é que você virou a chave? Do primeiro milhão, do carro alemão, do avião? O que tem a ver isso com... Coisa que você vai conquistando, você não sabe nem para que serve aquilo, você nem usa. Cara, eu virei a chave quando eu tinha oito anos... Se é que isso é virar chave, né? Quando eu tinha oito anos de idade. Eu quis ser importante quando a minha mãe foi embora fisicamente. Arrumei um trabalho e eu conseguia pôr café da manhã em casa para nove pessoas. Uau. Eu comecei a me tornar um cara importante. Alguém que faz diferença para outra pessoa. O que você fazia, né? Isso virou para mim uma meta. Eu sacava carvão. Doze horas por dia sacando carvão. Eu ganhava um salário, eu conseguia pôr café da manhã para nove pessoas. E aquilo para mim se tornou uma meta. Qual que era a meta? A meta de crescimento humano. Eu queria copiar minha mãe. Minha mãe era uma pessoa importante, eu queria ficar importante. Então, para eu ser importante, eu precisava ajudar outra pessoa. Eu aprendi que importante é alguém que faz alguma coisa por outro alguém. Uma pessoa que faz alguma coisa para o outro, para o próximo. Então, ganhando esse valor pequenininho, que para mim já era muito dinheiro, eu conseguia fazer isso, eu me sentia a melhor bolacha do pacote. Cara importante. E a segunda meta, grana. Eu queria ganhar dinheiro. E todos nós, Tiago, você é um cara especialista em vendas. Todo mundo não se atentou ainda. O melhor produto que você tem para vender é você. Você vende primeiro a sua alegria, a sua felicidade, a sua energia, a sua espiritualidade. Aí, por consequência, a pessoa quer o produto. Porque você vem na frente do produto. Eu aprendi a me vender muito cedo, quando eu entendi que o que abre um sorriso é o que Harvard está ensinando hoje. Eu fui em Harvard lá, não tem porra nenhuma. Estão ensinando lá o que eu fazia desde pequenininho. Sorri que vende. Eu sorria. Sorria para a vida, pelo privilégio de que o dia começou. Cara, eu fui feliz a vida inteira. Por que eu estou esperando ganhar o primeiro milhão? Sem noção. Cara, felicidade. Felicidade. Eu tinha fé. O que eu precisava? Minha mãe ensinava a agradecer o sol que entrava na festa do meu barraco, para entender que eu tinha 24 horas, um diamante para lapidar. Você não vai agradecer? Nós ganhamos esse diamante todo dia. Estão terceirizando o diamante. Para o governo, para a sociedade, para a família. Ei, é seu, só serve para você. Você é único. Não tem dois DNA, não tem dois códigos genéticos, não tem duas idas, não tem duas impressões digitais. Você é um ser humano único. Por acaso, uma obra de arte feita por um artista chamado Deus. Só tem você. Não tem dois DNA iguais no planeta. E tem gente que tem dúvida se esse cara existe. Esse cara tem oito bilhões de obra. Não tem duas iguais. E você senta às vezes, igual vocês. Bacana você estar de moldada. Um senta do lado do outro. Duas obras de arte. Como é que você vai julgar a obra do cara? Você é feito por um artista que fez quem está do lado. Preto, branco, rico, pobre, gay, não gay, essencial, não essencial, esquerda, direita. O povo está ficando sem noção. Estão falando que vão ser substituindo máquina que vai substituir pessoas. A modernidade, a tecnologia, o Google, o chat GPT. Você já viu o Google fazendo sexo com o chat GPT? Ainda não. Ainda não. Então, não vai ter Guguinho em série, não, filho. O que? Chatinho GPT. Para de achar que é a máquina, é você. Chat GPTzinho. Eu falei, então, o que você tem de especial, Rufino? A minha melhor versão. Qual que é a minha melhor versão? Meus sete anos. Eu era feliz. Se eu tivesse que dar uma ré e resgatar, eu resgatava a mãe. Como não dá, eu recebi a filha que eu contei para vocês. Então, na realidade, gente, pessoas estão com pouca gratidão. Por falta de gratidão, não acessam a humildade. Se acham e querem mostrar coisas que não vão levar. Não é seu, só está com você. Então, na realidade, eu fico olhando assim. Gente, por que eu sou feliz o tempo todo e as pessoas não estão conseguindo? Estão olhando para onde? Se tem um estrume, é porque tem um cavalo. Para de olhar para a bosta, olha para o cavalo. Cara, nós estamos no melhor pedaço do planeta. Melhor tudo está aqui. E aqui tem uma coisa chamada brasileira. um diamante. E a melhor população do planeta está tudo aqui. Então, eu não acredito em tempos difíceis. Eu acredito que os tempos são diferentes. E as pessoas são boas, só são diferentes. E nessa sua trajetória, você contou que ajudava, ganhava o salário mínimo. A gente, stalkeando a sua vida, descobrimos a questão de você ter trabalhado também. ter empreendido desde pequeno com cinema em casa, vendendo o campo de futebol, ali alugando para a molecada e tudo mais, até chegar no play center. Antes do lixão. Foi antes. Eu ganhei dinheiro primeiro catando latinha. Catando latinha. É muito fácil ganhar dinheiro catando reciclado. E aí, como é que é? Com quantos anos isso? É sensacional. Com nove. Me fala uma coisa. Eu trabalhei de oito a nove, sacando carvão. De nove a onze, eu catava lixo, catava latinha, papelão. E lá eu catava coisa para comer. Você não tem ideia do que se jogava no lixo. Hoje, o vencidinho, eles comercializam rápido para não vencer. Antigamente, jogavam fora. Então, o sorvete chegava lá, estava vencido, mas eu não sabia, deu rótulo, não faz diferença. Eu comia o sorvete, eu me abastecia e as pessoas acham que eu tenho trauma. Mas não tenho, eu tenho anticorpos. Uma pergunta que eu nunca tive, graças a Deus, nessa situação. Tive uma infância simples, mas longe disso. Você, com oito, nove anos, você sabia que tinha um lugar melhor? Tinha uma maneira diferente? Tinha como saber? Melhor que o meu, não. O meu lugar era sensacional. Você queria chegar onde? Era sensacional. Mas você queria chegar em algum lugar melhor? A questão do dinheiro, por exemplo, era a subsistência. Mas você falava assim, eu quero... Você olhava para alguma coisa fora e falava, eu quero estar em uma condição melhor. Não, eu olhava para a minha mãe. Era só isso. Para o meu pai, para a família. Aquilo, para mim, o olhinho brilhava. Gente, as pessoas falavam assim, mas você... É ponto de vista, para onde é que você olhava? Eu olhava para uma coisa que estão buscando e não estão encontrando. Eu encontrei muito cedo, a felicidade. Pensa num cara feliz. Um cara de bem com a vida que ria de si mesmo. Eu era feliz. Eu tinha essa base, esse relacionamento. Me dava bem com as pessoas. A minha mãe não deixava a gente brigar. Então, eu jogava bola no campo de futebol, no barro. E se brigar, tinha que ficar abraçado. É a democracia cubana dela. Então, eu aprendi a conviver com os diferentes muito cedo. Eu aprendi a admirar o Deus que está no outro muito cedo. Porque eu aprendi a abraçar Deus muito cedo. Então, na realidade, eu fui feliz a vida inteira. Ah, mas o Tiago, Deus não precisou passar por isso. Então, se o Tiago não passou por isso, Tiago, o privilegiado não é você, sou eu. Eu nasci num barraco de chão batido e eu tenho anticorpos. Meus filhos nasceram no carpete e meus netos na bolha. Não aguentam um sopro. Isso é muito verdade. Isso é muito verdade. Pensa no negão forte. Pandemia. Um monte de gente em casa pegou pandemia. Eu e meus irmãos, não. E seus irmãos têm essa sua energia também? Todos eles têm essa felicidade? Não tem nenhum coitadinho. Todo mundo vai à luta. Eu sou o mais novo de oito irmãos. Todo mundo muito forte. Na pandemia, por exemplo, nenhum dos meus irmãos. Eu tenho 65 cronológicos. Eu tenho sete mental. Mas cronológico é meio assim. Maravilhoso. E na pandemia, ninguém pegou o tal do Covid. Ah, você não pegou o Covid? Não, eu só pego o que me interessa. Ô, Rufino, e nesse caminho, né? Inclusive, ontem eu estava, falei... Eu vou perguntar isso para o Rufino. Eu vi uma cena muito triste. Eu estava no semáforo e tem um açougue muito próximo da nossa casa que saiu uma mulher, meio rápido, e um cara atrás dela, rápido também. Eu achei que era uma briga de casal ali, né? E eu parei, eu fiquei devagar olhando, falei... Nossa, deixa eu ver se ele vai fazer alguma coisa com ela, né? Já estava ali na direção defensiva. Falei, deixa eu ver se vai fazer alguma coisa com ela. Nisso, ele começou a gritar, ela abriu a bolsa, tirou uma carne de dentro, tacou nele devolvendo. Então, ela tinha roubado, né? A carne. A carne do açougue. Aquilo. Mas, assim, mexeu tanto comigo. Eu dei a volta... Eu estava na contramão, né? Na rua que ela desceu. Eu dei a volta no... Fui até inconsequente. Ele, falei, nem sei o que ia dar. Enfim, mas eu dei a volta no quarteirão e fui atrás dela, porque aquilo me tocou tanto. Porque, assim, a gente já foi assaltado duas vezes. Nada supera esse trauma. O que a gente passou, assim, é muito ruim a sensação. Então, o roubo tem um sentido... Para quem já viveu, a gente já teve mão armada e tal. É muito difícil. Mas ali, eu vi uma pessoa roubando comida. Aquilo mexeu tanto comigo que eu fui atrás dela para tentar oferecer. Eu falei que você está com fome. Você está indo alimentar uma família. Mas também não está certo roubar. Mas, ao mesmo tempo, não estava certo. Ela, né? Ali, assim como entraram em casa, roubaram coisas que não eram da pessoa. Como você vê uma situação dessa? E o que você acredita que acontece entre alguém que é uma criança de sete anos, está pegando latinha e faz o dinheiro, e alugando qualquer coisa, fazendo o que você falou? Dá para fazer dinheiro com isso, para viver. E alguém que rouba. Como é isso para você? Olha, esses são valores, né? Eu aprendi... A minha mãe me deixou um legado, e uma das melhores ferramentas, o melhor patrimônio que ela me deixou são os meus valores. Eu sempre fui muito forte nos meus valores. No meu vídeo, na hora que eu vou bater um papo, que eles chamam de palestra, o Tiago conhece, eu chamo de papo reto, passa um videozinho lá de três minutos, que é o que eu uso para explicar para as pessoas de onde eu vim. Depois a gente bate um papo. Agora, as pessoas acham que a minha fortaleza está na estrutura, no patrimônio, na empresa. Não, a minha estrutura é forte, a minha maior força está nos meus valores, de base. Minha mãe foi embora muito cedo, mas me deixou com muitos valores. Tanto que essa coisa que eu quebrei seis vezes, não. Eu nunca fali, eu nunca fracassei, eu nunca quebrei, eu só fiquei sem dinheiro. Mas eu começava de novo e eu nunca perdi meus valores. Eu nunca perdi a credibilidade, o respeito, o relacionamento com as pessoas. Eu nunca perdi a espiritualidade. Então, a minha mãe me deixou esse legado. Mas as crianças de hoje estão tendo um preparo, por falta de nós, que já estamos aqui adultos, de orientar. Não adianta culpar a nova geração. É nós que estamos preparando a nova geração mal. Dá para prepará-los com valores que eles mesmos não vão querer mexer em nada de ninguém. E nós estamos conseguindo isso. Tem uma série de condomínios agora que você entra lá no mercadinho, você compra sozinho e paga sozinho. Precisa fazer mais isso. Tem um monte de banca na rua que você já entra, pega o jornal e você paga. Não tem atendente. Então, gente, isso é uma tendência. Não é só na Europa, na Suíça. Nós podemos fazer isso dentro de casa. Ensinar valores para os nossos. Porque não é a condição social. É o emocional, é a mentalidade. O que ele aprendeu com quem? Então, na realidade, essas pessoas não são... Não é que ela roubou por mal. Ela foi educada já errado. Ela já não teve orientação. Então, ela já teve aquela formação negativa. Então, o que eu faço? Eu procuro passar o melhor, o melhor exemplo, e eu ajudo, tá? Eu não julgo. Porque todos nós temos uma história. Ó, Rufino, você tem uma história sensacional. Que bom, uma história todo mundo tem. O que você está fazendo com a sua história? Então, eu pego a minha história para fortalecer o próximo. Eu pego a minha história para ajudar sem julgar. Porque a gente não conhece nada de nada, muito menos a vida do outro. Então, em vez de julgar, eu vou no presídio fazer um papo. Eu gosto de ir na cadeia, conversar com o presidiário, para, com jeitinho, fazer com que ele queira sair pela porta da frente. Não adianta ir lá dar porrada. Com jeitinho fazer para que os agentes penitenciários, que eu vou fazer palestra para eles, sirva um café e dá bom dia, em vez de mostrar a arma para um preso. Relacionamento, humanização. Nós estamos precisando disso em todos os meios da sociedade. Então, se você tem voz firme, se você tem condição de influenciar, vai influenciar as pessoas a ser um ser humano melhor? Porque aí você melhora a sua própria vida quando você contribui com o outro. Então, na realidade, toda a minha trajetória, eu não acredito que foi difícil. Foi diferente. Eu não acredito que os tempos são difíceis. Os tempos são diferentes. E hoje nós temos a tecnologia. Antigamente, eu andava dois quilômetros para achar o orelhão, para deixar um recado. Hoje você sobe na árvore, acha o Wi-Fi e faz o que você quiser com a Ásia. Aqui, ó. Então, não está difícil. É só a questão de você olhar para dentro e lembrar que nós continuamos humanos. Não tem para Google, para chat GPT. Nós somos emocionais. Nós precisamos resgatar esses valores e começar uns a cuidar dos outros. Então, o que eu posso fazer? Cuidar do próximo. O que você teria feito nessa situação? Ajuda ela e pronto. Só ajuda. Fazer com o seu valor. Olha, eu entendi que você teve um malentendido ali. Eu nem vou dizer para ela que ela roubou. Sim. Ela vai se ofender. Olha, teve um malentendido. E eu vi alguma coisa. Posso te ajudar? Não se acertou ali. Você quer que eu compre para você? Você quer voltar lá? Você quer que eu te ajude? O que você precisa? Só sirva. Porque se você for tentar debater o assunto, você vai arrumar um inimigo. Porque até para se defender, ela vai te atacar. Sim. Então, eu só sirvo. Eu olho para as pessoas e eu vejo o Deus que está no outro. Você viu quando a gente se abraça? Você vê que por que o abraço tem calor humano? Eu vejo o Deus que está em você. Nós somos figura divina. Então, o Deus que está aqui está aí. Eu olho para as pessoas e vejo o Deus nas pessoas. E eu dou bom dia para Deus. Então, assim, não tem essa. Todo ser humano tem essa centeira divina. Tem um Deus nele. As pessoas estão olhando o físico. Não. Olha mais um pouquinho. Olha no olho da pessoa que você vai enxergar o Deus que está nele. Eu convivo assim com as pessoas. Então, eu não tenho dificuldade em relacionamento. O meu primeiro network que eu faço dentro de casa, que é com a própria esposa, com o filho. A hora que eu saio no portão, Deus abre a porta. É o porteiro. Eu dou bom dia. É bom. Caraca. Balança muito, né? O Fino, você está falando dessa bondade. E aí, eu concordo. Mesmo que não concordasse, mas eu concordo mesmo. Faz o que o teu coração manda. Foi que a gente, foi que a Flávia foi ali, foi tentar ir atrás dela para ajudar. Com a comida e tal. E você está falando sobre ser importante. E o importante é sobre ajudar outras pessoas. Sim. E aí, você falou, pô, se as pessoas olhassem mais. Acho que fomos entrar num lugar que eu queria fazer uma pergunta para você. Você acha que hoje as pessoas estão mais ajudando? Estão mais preocupadas? Estão menos preocupadas em ajudar outras pessoas? Você acha que o mundo está ajudando mais? Eu esperava que a pandemia acordasse a vida. O pessoal para a vida. Durou muito pouco. Na pandemia, as pessoas perceberam que não é o ter, era o ser. E uns começaram a cuidar melhor dos outros. Passou tão rápido. Então, as pessoas falavam assim, cara, a pandemia foi um exemplo para que a gente olhasse para dentro e resgatasse a humanização. As empresas começaram a falar em humanizar. E agora estão falando em chat de CPT. Está passando muito rápido. Nós somos emocionais. Nós somos emocionais. Máquina acima de máquina, tecnologia, inovação, substituição do ser. Gente, para quê? Você vai pôr dinheiro. Você é um cara de vendas. Não falta dinheiro. Não. Ele muda de endereço, muda de lugar. Então, para que armazenar tanto dinheiro? Por que isso não circula? Então, na realidade, está faltando praticar a humanização. As empresas estão falando em humanização, mas o CEO chega e não dá bom dia para o porteiro. E você quer falar em humanização? O artista vem lá do outro lado do planeta, na Amazônia, para falar de sustentabilidade. Se instala no hotel seis estrelas e pede 20 toalhas. Sustentabilidade. Você quer falar de sustentabilidade? Entra no banheiro público, economiza agro-papel. Aí você tem credibilidade para falar de sustentabilidade. Entra num hotel qualquer, por mais que tenha estrelas, usa uma toalha só. Sem ninguém estar vendo. Seja você o exemplo de sustentabilidade. Seja você o exemplo de humanização. Dá bom dia para o próximo. Para quem? Para Deus. Estava na calçada. Eu tenho uma história. O cara morava, pegava água na frente da minha empresa. E eu estou lá na empresa e o cara está sentado no portão. O que é que o cara está sentado no portão? Ele pega a água aqui. Eu falei, ué, mas por que ele não entra? Ele não entra porque ele fica constrangido. Falei, ah, que cara folgado. Eu fui lá. Ô, cidadão, você não vai pegar a sua água? Ô, senhor, desculpa. Eu falei, ué. Você me conhece? Eu conheço o senhor. Se você me conhece, então eu vou te dar uma autorização. Entra lá e pega a sua água. Ah, mas o senhor me leva mal? Eu fico constrangido, eu estou muito mal arrumado. Não, mas eu estou autorizando. Não, eu conheço o senhor, mas o senhor me leva mal? Posso esperar aqui? Não, mas os meninos não vão te trazer água. Não, não. Se eu não puder ficar na sua calçada, eu vou embora. Está tudo bem, tá? Mas eu não vou entrar na sua empresa, porque eu estou muito mal arrumado. Cara, eu me senti tão arrogante com aquilo. Eu parei e pensei, tentei ir embora, aquilo me incomodou. Voltei lá, peguei o galo e falei, não, eu vou pegar água para você. Eu fui pegar água para o andarilho. E o cara era uma educação que superava muito a minha ignorância. E eu fui estúpido, ignorante, grosso, e o cara foi educado comigo. Eu fiquei envergonhado. Eu me senti a mosca do cocô do cavalo do bandido. Envergonhado. Peguei a água, fui levar água para ele. E eu quis saber um pouco mais sobre aquela pessoa tão educada, sentada na calçada. Ele agradeceu a água, foi embora, fui lá para os meninos. Ninguém leva mais água para esse cara. Ele vem dia sim, dia não. Então, manda ele esperar que eu vou levar. Eu quis saber um pouco mais dele. Ele disse que teve uma desusão amorosa. Olha como nós somos emocionais. Foi morar na rua. Começou a contar a história. Eu quis dar um abraço nele, que eu acredito na força do abraço. Quando você compartilha o Deus que está em você com o outro. Ele falou que adoraria, mas que ele não estava sentindo a vontade. Por causa da roupa, do jeito que ele estava vestido. Quis pagar um café e falou que não queria entrar na empresa. Que ele ia ficar envergonhado. Mesmo assim, eu continuei levando água para ele. Essa relação durou seis meses. Eu disse para ele como é que estava a relação dele, já que foi uma desusão amorosa. Como é que estava a relação com a mãe. Aí ele encheu o olho d'água. Eu falei, ah, achei o caminho. Na hora que eu achei o caminho, fui batendo, 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 batendo. Até convencer ele a voltar para a mulher, a primeira mulher da vida dele, que é a mãe. E esse cara um dia apareceu lá arrumadinho. E eu falei, expliquei para ele que a minha mãe era a minha base. Que ela se tornou imortal, inesquecível. E que cordão umbilical não se corta. Que a vida toda ele precisa se preocupar com ela. Ele estava sendo egoísta morando na rua. Ele tinha que voltar para a casa da mãe dele. Mexi com o cara. Seis meses depois, ele aparece lá com a malinha. Olha isso. Gente, eu estou falando de Deus, tá? Ele aparece lá com a malinha. E... Sr. Geraldo, eu esperando no portão. Eu fui lá no portão. Cadê o galão? Para pegar água. Falei, não, hoje eu vim só te pagar o café. Que sério. Então vamos entrar. Me empolguei. Ele entrou na empresa. Chegou no balcão. Ele pagou o café. Falei, deixa ele pagar o café. Ele pagou o café. Ele falou assim, está faltando alguma coisa? Ele falou assim, falta. O senhor lembra da outra coisa? Eu falei, lembro do abraço. Que demais. Eu dei um abraço nele. Ele encheu o olho d'água e me disse a seguinte frase. O senhor lembra do que o senhor falou da sua mãe? Eu falei, lembro. Ele falou assim, então o senhor para mim agora se tornou um ser humano imortal, inesquecível. Eu estou voltando para casa. Devo a vida para o senhor. E foi embora. Deu outro abraço. Eu perguntei para ele assim, você não quer um trabalho? Falei, não, eu não. Você não quer dinheiro? Não, não, eu tenho. Ele falou, mas o trabalho? Ele falou, eu tenho um telegrama, eu vou poder voltar para o meu trabalho. Ele mostrou o telegrama. O cidadão era um CEO de uma multinacional e falava quatro línguas. Não. Não subestime o ser humano. Foi embora. Eu sempre chamei de meu camarada, porque eu não ligo esse negócio de nome, né? E o meu camarada, ele deu outro abraço, ele encheu o olho d'água e foi embora. Falei, olha, o senhor é inesquecível, hein? Que Deus abençoe. E a minha mãe já sabe que eu estou voltando e sabe que o senhor me ajudou a voltar para casa. E voltou. Meu camarada, o camarada foi embora e passou. Dois anos depois, eu quebrei e fiquei devendo 16 bilhões de dólares. Ufa, ia. Meus filhos andavam de carro blindado, de segurança, não sei o quê. Eu tive que começar de novo. Achei uma oportunidade de fazer um negócio em Minas Gerais, numa multinacional, uma frota de caminhões, mas eu só podia comprar dois para uma empresa que desmontava três por dia. Eu estava fazendo dois por mês. Quebrou, quebrou, tá? Atrasava a luz. Bom, eu fui para lá, fiz a oferta nos caminhões. Era um mundo de caminhão, mas eu podia pegar de dois em dois. Falei, não, infelizmente, só vende todos. Falei, mas eu compro todos, mas eu pago de dois em dois e vou levando. Não, 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 não. Vim embora. Dois meses depois, me chamaram de volta e falaram, olha, aceitaram a sua proposta, liberou os caminhões. Você pode pagar de dois em dois. Eu fui para lá buscar dois caminhões. Quando eu cheguei lá, o carro falou assim, olha, mas o senhor pode... Falei, como é que o senhor vai levar? Falei, trouxe dois motoristas. Falei, não, não. O resto? Que resto? Eu venho pagando e vou levando. Não, não, o senhor está todos liberados. Pode levar todos. Falei, como? Você pode tirar de dez em dez para não atrapalhar a nossa logística. Falei, como assim? Tirar de dez em dez? Hoje o senhor pode levar dez. Se eu voltar amanhã, você pode levar mais dez. Pode levar de dez em dez. Falei, na frota toda? Ele falou, é. E o senhor vai pagando. Se o senhor puder pagar mais rápido, o quê? Se o senhor não puder, o senhor cumpre o contrato e paga todo mês. Cadê mais pegadinha? Falei, não, não. Está liberado. Falei, mas baseado em quê? Não sei. Veio ódio lá de cima. De quem? Do senhor. Quem é? É o doutor fulano de tal. Tá bom, não sei quem é. Mas o senhor não conhece ele, mas ele conhece o senhor. Ele falou que se o senhor não lembrar dele, era para puxar na sua memória que o senhor vai lembrar. Ele falou que ele é o seu camarada e que o senhor, para ele, é inesquecível e imortal. Nossa. Caramba do céu. Minha empresa triplicou de tamanho em um ano. Aí o cara falou assim, mas tu gosta de tudo isso porque você foi generoso, levar água para o... Nossa, você é inteligente, você levou água para o andar de... Inteligente o quê, cara? Eu já tinha, até era um helicóptero se eu quisesse, e eu ia levar água para o cara no portão. A troca de quê? A troca de quê? Você viu o cara que está deitado no portão? Cara, sirva as pessoas e não espere reciprocidade. O Deus está no outro. Ah, então você levou água para o andar de um ser generoso? Não, eu levei água para Deus. Pino, mas por que você acha que as pessoas estão cada vez menos se importando com os outros a ajudar? O que você acha? Você acha que é o quê? Olha, deixa eu ver um detalhe, só terminar. Eu não sei, eu não falei com ele, tá? Não voltei lá, eu não sei o nome dele, continuou meu camarada. Por que eu sei que é o cara? Porque ninguém nunca tinha me dito isso, essa frase, quando eu falei da minha mãe, ninguém tinha nunca me disse que eu era imortal e inesquecível. Só o cara. E é o único cara que eu chamava de meu camarada. E o cara era senhor de uma multinacional. Que fantástico. Então assim, cara, dois anos depois, não tinha nada a ver. Eu não vou lá comprar cabelo, eu só fui porque o negócio era muito grande e eu queria ver. Mas eu nem podia comprar, só queria ver. E eu fui pessoalmente. Então assim, Deus é bom o tempo todo, está na calçada esperando você, você passou e não deu bom dia. Você faz um contrato extraordinário, vai fazer uma grande venda, uma grande compra, uma grande parceria, senta na mesa, Deus aparece com uma bandejinha, te serve um café, é em chica de porcelana e você não agradece o café e não dá bom dia. É a copeira, idiota. Onde é que você acha que está Deus? Deus está na figura próxima, na figura viva mais próxima. E você levanta de manhã e não dá bom dia para Deus. E servir o outro, você está falando sobre... Isso no final de contas é servir o outro. Servir? É servir Deus. Você não quer servir Deus? Então está do seu lado, serve o próximo. Estão indo aqui para a parede para ver a obra de arte. A obra de arte está do seu lado, tá? Não é na moralista que você vai ver isso, está aí aqui, ó. E eu falo que nada define mais a profissão do vendedor do que servir. Vendedor bom é vendedor consta de servir. E nós somos vendedor, você é especialista nisso, nós somos vendedores nato. A diferença é que o cara quer vender o produto. Vende você primeiro. O produto é uma consequência, o cliente precisa do produto. Ele compra você primeiro, né? Ele compra você primeiro. Ah, mas ele comprou o produto. Comprou o produto porque você pôs preço. Amanhã ou depois o seu concorrente dá um chaveirinho de presente, você perdeu o cliente, tá? Agora a pessoa, se você conquistou, você não perde mais. Não estão conquistando as pessoas, estão tentando conquistar cliente. Eu acho que o segredo é conquistar as pessoas. E, ouvindo, tem uma... Talvez a profissão que mais consegue acender as pessoas na classe social rapidamente é a profissão de vendas. O profissional de venda, ele consegue subir da classe social, né? O presente e o futuro. Qual que é a melhor profissão que todo mundo vai precisar aprender? Vendas. De vendas. E a venda, você vê, às vezes as pessoas começam com vendas ali numa classe social, financeira, C e D, e você vê que muito bons vendedores, em 2, 3 anos, eles conseguem estar em classe A. A, A. Eu sei porque eu que libero o pagamento dos meus vendedores. E eu sei quanto eles entraram ganhando e sei quanto eu pago. Então, pessoas que entraram com C e D, hoje, na classificação, são considerados classe A, alguns prós de A. Quer dizer, essa profissão de vendas talvez seja a que mais consegue fazer isso rapidamente, né? Na verdade, é tirar da pobreza. Eu falo que é a profissão que mais consegue tirar da pobreza. E tem uma outra coisa que a sua mãe falava muito, que a pobreza era uma situação que poderia ser modificada. Com 16 horas de trabalho. Não tem pobreza que registra 16 horas de trabalho. Então, Vino, o que que... Até onde? Aí não precisa trabalhar carregando pedra, não. Aqui, ó. Faça a venda. Como é que você vende? Você... O seu sorriso, a sua energia, a sua alegria, a sua felicidade, a sua disponibilidade. Não é vender, ficar atrás da mesa ou carregando pedra, não. 16 horas, tudo começa na mente. Aquilo que você fala, pensa e acredita. Começa, faz 16 horas por dia, com o objetivo pra buscar o seu propósito, que você vai ganhar dinheiro. E... Porque tem gente, tem tanta gente, perdão, que trabalha tantas horas e não consegue sair. É que, assim, ele só tá batendo na pedra. São duas coisas diferentes. Você ganhou um diamante. Você vai bater de marreta e vai quebrar ou você vai lapidar? Estão batendo com a marreta, é pra lapidar. E você não faz sozinho. Você acha que você é o cara. Não, você é o cara que precisa de todo mundo em volta, tá? Time, lembra de cuidar de todo mundo, porque ninguém faz nada sozinho. Por que que eu consigo o tempo todo estar feliz, prosperar e eu não me encanso? Porque eu não faço sozinho, porque eu tenho uma especialização que eu adoraria que as pessoas aprendessem a fazer o que eu faço. O que é? Eu sou especialista em fazer nada. Com a capacidade de doutor. E passar pro outro. O outro sabe fazer. Eu passei pros meus filhos, eles são melhores que eu. Já me superaram. Minha mulher é melhor que eu. Meu gerente, meus diretores são melhores que eu. E aí eu consigo estar livre pra estar aqui batendo papo com você. E tem gente fazendo o que eu fazia melhor que eu. Você precisa acreditar nas pessoas. Quando você acredita e a pessoa tem a força do querer, ela supera você, porque ela não é menos inteligente que você. Não tem ninguém menos inteligente ou mais inteligente. Tem gente que se dedica... Olha a capacidade do autista. É porque ele é focado no assunto. Ele se torna extraordinário naquilo. Eu tenho admiração gigante pelos autistas. Eles são um exemplo de foco, de determinação. Só que nós temos a mesma habilidade. Isso aí a gente só não usa. Busca um propósito, foca naquilo, se dedica naquilo. Você vai ser o melhor naquilo que você faz. Acho que as pessoas se perdem, por mais simples que seja, é... Claro que uma coisa é você ter 10 milhões, 1 milhão, mas sair daquela situação de pobreza, você passou por isso, né? Por isso que eu estou te perguntando. Está muito ligado à força de vontade. A minha meta, quando eu era pequenininha, a primeira... Desde pequeno eu tenho a mesma meta, tá? Era impactar e somar na vida de um ser humano. Que esse nosso bate-papo sirva pra uma pessoa olhar pra dentro e perceber que é o simples. Que eu não tenho nada de extraordinário. Que eu faço, qualquer um faz. É só ele perceber que... Ah, o cara é sensacional. Você também é. Ah, o fino é extraordinário. Todo mundo é. Pra onde é que você está olhando? Olha pra você. E aí você vai perceber que é possível. É só copiar. A humildade pra copiar. Ah, mas você tem uma história legal. Todo mundo tem uma história. Olha no retrovisor e vê o que você faz com a história. Depois você foca no para-brisa, que é pra lá que você vai, tá? Retrovisor é só pra dar um toque. Pra você não cavar o mesmo posto, não tropeçar na mesma pedra, não ir pro mesmo buraco. Depois foca no para-brisa. No retrovisor tem um ente querido que você perdeu. No para-brisa tem 100 que você não tá dando bom dia. Foca no para-brisa. Você tem tecnologia. Você tá usando a tecnologia? Ah, tá. De quando e quando você passa a mensagem pra mãe dizendo oi? Hã? Ah, então você não tá sabendo usar a tecnologia. Nós somos emocionais. Uma boa por mão, né? É. Fala com quem você ama e fala oi. É só isso que você precisa. Se você tiver a grandeza de falar um oi pra mãe num dia que o seu dia foi improdutivo, você vendeu pouco, que não bateu a meta, esse ser humano superior tem capacidade de passar pra você uma energia que não tem explicação. Vai carregar a sua bateria e vai melhorar o seu dia. Mas você não tem agenda? Você se acha tão importante que não tem agenda pra passar um oi pra mãe? Usando a bosta da tecnologia que você tem? Você acha que ela tá ultrapassada? Quais são os valores? Quem você pensa que é? Quantos anos você tem, Tiago? 43. Não tem. Já teve. Já passou. Não tem mais. Nesse exato momento você tem alguns segundos. E não tem tempo de falar com a mãe, com a esposa, com os filhos. Cara, seu tempo vai acabar. Não dá pra voltar a fita, não tem empenho, não tem plano B. Que legado que você vai deixar? As pessoas. Nós somos emocionais. Tem que olhar pra dentro e começar de novo. As pessoas estão se achando. Cara, se achando onde? Ah, é porque o fulano chegou lá. Chegou lá onde? Então, a pessoa vai pra... Você nunca vai me ver na internet mostrando o emblema do carro, o avião, a casa. Cada um mostra o que quiser. Você nunca desacreditou das pessoas, não, Vino? Cara, isso é insegurança. Você precisa mostrar? Não. Você precisa fazer. Fazer o quê? Dá bom dia. Carinho. Dá um sorriso. Isso é fazer. Olha pelo outro. Levanta de manhã e agradece o privilégio de estar vivo. E vai fazer. Agradeça o país que você está, as pessoas que você convive. Agradeça o que você tem, se propicia você ganhar mais um pouquinho. E bata a segunda meta. A minha meta de grana é o seguinte. Eu tinha uma meta de bater, de conquistar um ser humano todo dia. Fazer alguma coisa pra outro ser humano. Todo dia. Desde os oito anos de idade, eu levanto de manhã com esse propósito. A segunda meta é grana. Eu levanto de manhã, porque até filantropia precisa parar em pé. Você é vendedor, sabe isso. Então, eu levanto de manhã pra impactar uma pessoa. Quando eu tinha oito anos, eu queria fazer a diferença. Eu conseguia dando o café da manhã em casa pra povo. Eu levanto de manhã hoje com a mesma meta. Fazer a diferença pra uma pessoa. A segunda meta é grana. É um dólar. Eu tinha um dólar. Quando eu fazia oito anos, eu aprendi a palavra dólar. E eu ia buscar essa meta. Um dólar a mais. Eu trabalhava oito, nove horas sacando carvão. E três horas a mais pra pegar o dízimo, que era um dólar. O tempo passou, eu fui catar latinha. E a minha meta continuou um dólar. Hoje, nós temos a maior empresa de rescate automotiva da América Latina. Eles montam o caminhão a cada três horas. E a minha meta é um dólar. Eu não judio de mim. Eu sou apaixonado por mim. Ah, mas um dólar? Eu já saio de casa sabendo que eu vou bater a meta, tá? Um dólar você vai conseguir. É, tem dia que você ganha 100 mil, então. E no dia seguinte? Pra que você vai mudar a meta? Um dólar. Eu saio de novo. É seguro que eu vou bater. Fui com a minha mulher num shopping, final de semana. Falei, puxa, o que eu não faço hoje pra ganhar um dólar? Não começa. Falei pra assim, calma. Ela entrou numa loja de rede. Ela fez a compra. A hora que o cara embrulhou a compra e pôs na mesa. Eu falei pro cara assim, então, o cartão não passa. Eu só tenho dinheiro. Deu mais de um dólar. Porque hoje eu mostro dinheiro. O cara quer passar na hora que nem o dinheiro. Não é cartão, não. É dinheiro, é nota. Eu falei assim, tá bom. Mas, senhor, tudo bem. A gente não tá acostumado. Mas falta 150 reais. Ah, senhor. Como assim? Eu passo o cartão três vezes. Não, isso eu posso passar. Eu vou dar o dinheiro e falta 150. Isso é 1% do valor. Não pode? É, senhor. É que é complicado. A máquina, o sistema. Ah, o sistema. Quem fez o sistema? Não foi uma pessoa? Esse troço aqui não tem dono, não? Aí, bá, bá, bá. Chama o gerente. Chama o chefe. O chefe chamou o gerente. Então, infelizmente, não tem como levar, né? Falta 150 reais. O senhor soltou todo esse dinheiro. Falei, não. Ele foi, pera um pouquinho. Mas você vai devolver a compra? E já tá tudo com a compra. Então, falta o dinheiro. Mas o senhor pode pegar outro dia. Ele foi lá dentro, voltou. Falou, senhor. Nós mexemos ali, acertou o sistema. Vai mudar o código, vai mandar não sei o que lá. E o senhor vai poder levar, porque eu desconto não sei o que. E aí, no final, descontou quase 300 reais. Aí, eu olhei pra mulher e falei, ganhei um dólar. O prazer de ganhar, de bater a minha meta. Eu ria. Cara, tem dia que eu paro no estacionamento, eu converso e negocio e tal. E depois... É uma arte gostosa, né? Ganhei o desconto, ganhei um dólar. Eu ganhei um desconto de num determinado lugar. De 20 reais. Ganhei um dólar. Só pelo prazer de bater a meta, que é um fim de semana. Eu tô falando, a mulher quer me bater, mas tudo bem. Aí, eu dei 50 de caixinha pro cara. Mas a meta tava batida. Mas eu bati a minha meta. Gente... O que fazer com o resultado da meta já é outro dos 500. Faça a meta, mas não sofra. As pessoas ficam sofrendo porque não atingiu a meta. Vai pra casa depressivo. Chega em casa de cabeça baixa e fica no canto. A mulher acha que ele arrumou um caso. Cara, foi só uma meta. É só uma duplicata que você não pagou. Conversa com a pessoa. Explica. E agradeça que você voltou pra casa. Para de chegar em casa e reclamar do trânsito, do governo, do imposto, do sócio, do mercado. O seu filho tá te ouvindo e ele começa a achar que trabalhar é uma bosta. Exatamente. Isso é muito... Exatamente. Ah, mas vamos ver. Não, para de reclamar do seu país. O seu filho quer sair do seu país. De tanto que você fala mal do país. Exatamente. Ele acha que morar fora... Morar fora é bom onde? Na Rússia? Na faixa de Gaza? Não, na África? Não. O melhor lugar do mundo é aqui. Mas eles estão conversando na nossa geração que aqui é ruim. Que o país é uma bosta. Você nasceu na bosta? Isso aí. É isso aí. Nós precisamos resgatar isso. Mais abençoado desse, né? Quais são os nossos valores? Então eu ando no país afora pra tentar lembrar cada brasileiro de quanto nós somos bons, quanto nós somos privilegiados e mal agradecidos. E resgatar isso e fortalecer esse povo sensacional, que é a melhor população do planeta, que somos nós. Se cada um de nós começar a fazer esse papel, nós melhoramos. Ah, mas de governo. O governo é você. A sociedade é você. A família é você. Então nós estamos batendo um papo. Qual que é o meu propósito? Que um desses caras que vai nos ouvir, olhe pra dentro e fale, cara, tem razão, eu posso um pouco mais, né? Eu posso começar a fazer a mudança, a inovação. Tiago, eu estou falando da inovação, eu estou falando da máquina. Não, tem que inovar as pessoas. E na sua trajetória, você teve... Como foi o aprendizado aí da parte dos negócios, da parte racional da coisa? Como você foi evoluindo nisso, filho? Você fez cursos, faculdade, ou como assim, da parte de gestão, a parte técnica, digamos assim. Olha, não tem um tempo que você pode deixar de buscar conhecimento. Isso é uma necessidade. O curso, o treinamento, isso que o Tiago faz por aí, é uma dádia. Meus filhos são fãs do Tiago, porque são vendedores. Aprendem com o Tiago. Você vê que interessante. Eu sou vendedor, mas eles aprendem com o Tiago, porque todo mundo tem alguma coisa pra aprender. Todo mundo tem alguma coisa pra passar. Meus filhos foram criados comigo, aprenderam comigo e eles sabem tudo o que o Tiago faz e eles acompanham. Aprendem com o Tiago. Então, é isso. Gente, o tempo todo buscando informação, conhecimento, vivendo. E quando você quebra, você não pode quebrar os seus valores. Agora, cara, o dinheiro, quando você quebra e fica devendo só dinheiro, agradeça. É a única coisa que você ganha de novo e não deixa sequela. Por que você quebra e fica devendo dinheiro? Porque você é vaidoso. Você ganha uma bicicletinha, tira as rodinhas do lado, não precisava. Depois você tira o pé, tira a mão e tira os dentes. A criança faz isso com uma bicicleta pequenininha, tá? Ele já nasce vaidoso. Então, controla a vaidade, melhora o seu nível de humildade e você vai conseguir viver num clima de felicidade. O resto fica pequeno. E gratidão. Gratidão que traz humildade, que sufoca a vaidade e você tem mais instabilidade. Agora, vai buscar conhecimento, tá? Não tem um tempo que você não precisa fazer curso, não tem um tempo que você não precisa treinamento, não tem um tempo que você não precisa treinar e não tem um tempo que você pode se dar o luxo de deixar de ser exemplo, tá? Você precisa ser exemplo para os seus filhos e para todo mundo que está em volta. A diferença entre os filhos e os colaboradores é o endereço, tá? Meus filhos têm o direito de concordar, meus colaboradores também. Meus filhos têm jogo de cintura que é dois jeitos, do meu jeito ou de jeito nenhum. Os colaboradores também. Mesma coisa. Porque é você que está lá, é a sua cultura, são os seus valores, eles estão chegando. É a mensagem de comando. Prepare eles e você vai ter um time. O que é um time forte? Quando você tem um time dedicado, que não veste camisa, que é tatuado, que é a extensão da família. Pessoas que você lidera, que tem o prazer de estar lá. Sabe qual é o melhor líder que eu conheço do planeta? A mãe. Ela serve, ela atende, ela protege, ela é líder e não precisa da carterada. E é admirada por quem ela lidera. Respeitada e admirada, né? Mãe, até nisso a mulher é superior. Preste atenção na força da mulher para você que quer vender. Mulher não tem seis sentidos, tem duzentos sentidos. Ela é criadora, ela vem primeiro, então você é criatura, baixa a bola. Ela vai influenciar em tudo que você fizer na vida. Na compra da casa, do carro, da lingerie, se ela rir você não usa mais. Tudo ela vai influenciar. Aí, ela vai mandar em você de qualquer maneira. Ou é a sua mãe, ou é a esposa, se achou que está ruim, vem a filha. Vão mandar em você. E eu vou dar um segredo para você tomar atitude. Aceita que dói menos. Uma casa feliz, uma casa feliz. Só tem que olhar um casal aqui, ó. Tiago. Olha, pega a princesa dele. Só tem que olhar para ele e já percebe que ele é que ele é subordidário. Vou contar uma coisa que aconteceu recentemente, né? Que eu até me emociono porque é difícil você ver isso nas pessoas. E eu passei por um período difícil. Mas não estava encontrando essa felicidade. E o Tiago disse para mim, assim... Ele é muito prático, né? Muito objetivo. Vendedor. Exatamente. Vendedor, prático, direto e reto. E aí, ele não... Então, assim, se ele perguntar uma vez o que foi que aconteceu, por que você está assim... E se eu responder nada, acabou a minha chance. Já que é nada, não que eu vou botar no assunto. Não precisa de mulher que você quer, que pergunte, que fale, que adivinha e tal. E aí, ele falou para mim, assim, Flá, uma casa feliz é uma casa para a mulher feliz. O que é que você quer para estar feliz? Você quer continuar trabalhando com isso? Você quer sair? Você quer criar uma coisa nova? Você quer estar... Aquilo ali, ao mesmo tempo que me trouxe uma responsabilidade gigantesca. Eu falei, eu preciso dar um jeito de estar feliz. Eu preciso. É medicamento, é ajuda, é terapia, é amizade. E aí, por isso, a hora que você chegou, eu falei, eu preciso desse abraço, pessoalmente. Que sensacional. Preciso dessa energia. É mágico, mas sensacional. E aí, a partir dali, eu falei assim, meu Deus, eu estou fazendo alguma coisa errada, que a minha energia está baixando, onde é que eu vou buscar essa solução? E aí, marquei consulta médica. E aí, a gente conversou. A gente teve uma conversa muito sincera. Eu falei para ele, eu falei, eu preciso, certas coisas, eu preciso falar no momento certo, na hora que eu estiver bem. E aquilo foi retomando, foi retomando, foi retomando. E a gente, assim, entendeu, eu entendi esse significado ali, né? Então, como é importante esse apoio, não do homem para a mulher, mas da mulher para o homem também. Sem dúvida, sem dúvida. De que isso é olhar para dentro, né? É olhar onde está essa parceria, é olhar para o outro. Olhar o que está faltando e o que um pode trazer naquele momento em que essa energia não vem. Porque, assim, eu acho que é importante quem está aí ouvindo a gente, vendo a gente, que o Rufino claramente é uma pessoa iluminada, diferenciada, que tem um Deus interno, né? No dia a dia, ter essa energia não é simples. Eu acredito que muito pelo que ele disse, né? Sobre essa questão da gente estar muito olhando para fora. As redes sociais, eu falo o tempo todo no meu Instagram, eu tento mostrar o lado desafiador de trabalhar com internet. A gente trabalha com infoproduto, a gente trabalha com digital. Então, a gente está o tempo todo mostrando o palco. As pessoas não estão vendo bastidores. Então, o dia que a gente veio gravar aqui a primeira vez, é glamouroso, é luz, é câmera, é flash, é todo mundo junto, é aquela coisa, é foto, é look, é patrocínio, é dinheiro. Falei, só que a gente chegou em casa à noite, o Tiago estava assim, ou eu vou dormir ou eu vou comer. Ele preferiu dormir. E eu preferi comer. E o que eu fui comer? Tinha um monte de coisa, graças a Deus, iFood para pedir. A gente, com condição de pedir qualquer coisa que eu quisesse, eu comi uma torrada com leite e aquilo me aquece muito, porque, assim, é uma lembrança de mãe, de fim do dia, do colinho da mãe. Então, eu sentei no sofá, acabada, apareci sem filtro no Instagram para falar assim, gente, o bastidor é pesado, é cansativo, mas, assim, estou bem, estou em casa, estou aquecida, estou com comida, eu poderia comer outra coisa, isso é uma opção. Falei, que delícia, né? O Tiago está dormindo, está bem, está aquecido e tal, estamos cansados porque estamos lutando por um sonho. E as pessoas, muitas vezes, esquecem isso. E a gente também precisa fazer esse exercício. Se eu estou cansado, se eu estou esgotado, se eu estou estressado, talvez eu pus a meta muito alta, ou talvez, para eu atingir aquela meta que vai me fazer feliz, eu vou ter que dedicar as 16, 17, 24 horas quase que a gente faz isso, né? Mas ter alguém junto é muito importante, né? Pelo relacionamento de vocês, pelo jeito que vocês se olham, vocês vão conseguir o que eu vim conseguindo há muito tempo. Quando eu fiquei devendo 16 milhões de dólar, e eu olhei para a mulher... Mas tem milhões de reais. Pelo amor de Deus, chega a me arrepiar a alma aqui. Jesus, como é que sai disso, pai do céu? E aí apareceu o cara para cortar a luz. Nossa senhora. Eu fui no carro e falei assim, é senhor, a luz, nós vamos cortar a luz. O senhor é quem? Eu falei assim, eu sou proprietário. Agora eu sou proprietário. Eu falei assim, não senhor, o senhor está brincando? Eu falei assim, não, eu sou proprietário, desculpa, né? Estou brincando e tal. Mas vai cortar a sua luz se você está brincando? Eu falei, mas se eu ficar triste, chateado, você vai embora? Eu falei assim, não senhor, nós vamos ter que cortar a sua luz. Eu falei assim, mas... Cara, não tem outro jeito? Ele falou, o senhor é o JR? Eu falei assim... Eu falei assim, o senhor lembra da gente? Eu falei, não. Eu falei assim, o senhor tem alguém aqui que o senhor possa ir até lá na empresa para poder procurar uma pessoa que eu vou te dar? Eu falei, tenho. Eu falei, então, você vai lá agora, procura essa pessoa. Ela vai parcelar a luz para o senhor. O senhor vai pagar a primeira parcela, vai voltar aqui com o comprovante da primeira parcelinha, o senhor consegue... Claro que eu consigo, precisa cortar a minha luz, a empresa pode... Então, o senhor vai lá e traz o cartão e a gente vai esperar aqui. O carro tem rastreador, nós não podemos sair daqui sem cortar a sua luz. Aí eu falei, vai lá. Eu fui. A hora que eu fui, ele não esperou a minha irmã voltar, mandei pagar. Agradeci muito, né? E o cara foi embora. Eu falei, ué? E se eu não voltar? Não chegou o comprovante ainda? E o cara foi embora. No dia seguinte, eu falei, uuuh, cara. Estão comprovante, você não esperou e tal. Eu sabia que isso iria. Falei, ah, então tá bom. Ela foi embora e tal. Aí eu falei assim, cara, fui dar um dinheiro para ele de casa. Falei, não, pelo amor de Deus. Falei, mas você me ajudou, você salvou e tal. Falei, não, não, nós não fizemos nada. Nós só fizemos o mínimo que podia fazer para agradecer a um ser humano como o senhor. Falei, você não lembra da gente, né? Falei, não. Quando a Light foi comprada pela OAS, a Eletropolo foi comprada pela OAS, era um final de ano. Nós já estávamos alguns meses sem receber. Nós passamos na sua empresa. O senhor estava distribuindo cesta de Natal. E nós ficamos olhando. E o senhor perguntou. E um dos nossos funcionários contou para o senhor o que estava acontecendo. E o senhor deu cesta para a equipe inteira. E deu cesta para a gente levar para quem ainda estava na base. Então, a gente pediu emprego, mas não cortava a sua luz, tá? Olha! E aí, nesse dia, eu fui lá, agradecemos e tal. Mas antes disso, no dia seguinte, a mulher falou assim, olha, amanhã é o limite, tá? Vence a segunda e eles cortam, tá? Vão cortar a luz. Eu falei, Pedro, o que você sugere? Você está chateada? Ela está quase chorando e tal. Uma coisa que eu estou repetindo serve para você, para qualquer casal. Ela levantou e falou assim, o que você quer? Ela falou assim, eu queria um abraço. Eu dei um abraço nela. Ela chorou. E no dia seguinte, o cara veio dar a luz realmente para cortar e resolveu. E no mesmo dia, nós tivemos um faturamento vendendo coisa que não tinha o menor sentido. E naquele mesmo dia, deu para comprar caminhão. Então, a energia. Você é um ser de luz. Acredite ou não. Mas começa dentro de casa. É isso aí. É dentro de casa que tudo se resolve. Nós somos bicho. O bicho precisa voltar para casa. A tartaruga faz isso. Os tubarões não invadiam o Recife. É a casa deles. Eles voltam para casa. Todo bicho volta para casa para começar de novo. Nós somos o reino animal. Nós precisamos voltar para casa. Então, que tipo de energia você está saindo de casa de manhã? Sair de casa com DR. Aí, a sua cota não bateu. Os seus filhos tiveram nota ruim. A empresa teve problema. O seu funcionário não bateu a meta. Então, foi você que levou o problema, tá? Você levou de casa. Sai de casa com energia boa. Dá um abraço. Você levanta de manhã. O que custa fazer Night Work? Um servir o café para o outro. E o filho, o vendedor, além de ser um cara que serve, né? Ele é portador de boas novas, né? Eu falo para todo vendedor. Eu falo, vendedor, com todos os desafios que nós temos, é uma pressão de meta. Virou o dia 31, podia primeiro, zera tudo de novo, né? A gente brinca que vendedor não tem passado, né? Mas, vendedor também, antes de mais nada, é um portador de boas notícias. Eu falo que é por isso que é tão difícil trabalhar com vendas. Porque servir o outro, e mesmo com seus desafios pessoais, e essa história vem mostrando, né? Como é possível... Porque para a gente que não passou por todos os desafios ou oportunidades, né? Como você gosta de chamar, da vida, falar que é uma escolha ser feliz, falar que é uma escolha servir o outro, falar que é uma escolha, mesmo com poucos recursos, como sua mãe fazia, ajudar uma outra pessoa, seja com dinheiro ou com tempo, né? É difícil para a gente, vindo de você com uma história, de onde você veio, os desafios, e onde você está, e como você vem construindo isso, né? Porque hoje é fácil desmascarar, né, Rufino? Se não fosse algo verdadeiro, se não fosse algo que modificasse... Ah, a informação é muito rápida! Não é? Então, assim, eu acho assim... E por que eu quis muito trazer o Rufino? Porque essas considerações, não é só a linha de raciocínio, é como você vive, talvez seja a essência dos excepcionais vendedores. Servir e ser portador de boas notícias. A venda como consequência. E a venda por consequência, o dinheiro por consequência. Eu conheço faz tempo, mas a Clarinha eu conheci pessoalmente hoje. A hora que ela chegou, eu dei um abraço nela. Se for mentira, ela vai saber. Ela te admira, ela tem um carinho com você. A hora que eu cheguei a você, ah, eu queria um abraço. A hora que eu dei um abraço, ela sabe se era de verdade... O abraço não mente. Ou não, não mente. Ninguém engana ninguém. Quando você pega uma criança, lembra dos seus filhos, pequenininho. Você dá um sorriso. Qualquer criança de 2, 3 anos, tá? Você sorri de novo. Se você for verdadeiro, ele sorri de volta. Sim. Se você estiver fazendo média, ele não contra você. Ele mostra a língua e dá as costas. É absurdo. Você não engana uma criança de 3 anos. Então, gente, vamos ser de verdade? Vamos ser transparente, espontâneo? Porque você não vai enganar ninguém? Eu paro no farol, eu abro o vidro e cumprimento as pessoas. O que vem limpar o meu parabriso, o que vem vender o abuso de ganga. Ah, mas o seu carro é blindado, você abriu o vidro. Eu falei, é, só dê bom dia. Ah, mas se for um assaltante, ele vai assaltar o carro de trás. Porque quando você é verdadeiro e dá um sorriso de verdade... Sou homem de sorte também. Você se conecta com o Deus que está no outro, o cara não vai te fazer nada. E aí, o cara fala assim, mas e se ele não tiver outra opção, não tiver outro carro atrás? Ele leva meu celular, mas ele não me põe a mão. Ele precisa daquilo. Ele tem uma necessidade ou ele acha que precisa. Então, naquele momento, ele pode ter uma fraqueza e me roubar. Mas ele não me faz mal. Porque o sorriso foi verdadeiro, ele já se conectou com o Deus que está em mim. Ele não vai te fazer mal. Gente, as pessoas são boas. Elas se perdem na emoção, elas se perdem na fraqueza. Nós somos fracos. Do nada tem uma fraqueza que te leva para a vaidade, para a arrogância, para a violência. Mas nós somos humanos, nós não perdemos a nossa essência. Nós nascemos bons. Os rótulos são colocados depois. Então, quando eu olho para vocês, eu vejo só as duas crianças de sete anos. Por isso que eu falei, não é quantos anos você tem, você teve. É quanto tempo você tem, porque o que você teve já passou. Então, na hora que você resgata isso e lembra que você é um ser humano bom, você começa a melhorar de vida. E é um exercício, né, Filho? Tem que ser repetido todos os dias, porque não é fácil diante de todas as provas contrárias, mas que no final das contas... É possível. É isso mesmo, né? As pessoas estão armazenando o seguinte. Ah, o não eu já tenho. Que merda! Por que você escolheu isso? Eu escolho só o sim. O sim... Ah, seus filhos... Que idade estão seus filhos? Sete e dois anos. Ah, que legal. De dois é sensacional. É picareta. É muito picareta. Ó, ainda é protegido, né? Ó, meus filhos tinham sete e o outro nove. Eles resolveram que iam para a Disney com a mãe, porque eu viajava pouco, trabalhava muito. Iam para a Disney com a mãe e queriam dólar. E queriam saber que no meu armário tinha dólar. Onde é que eu achava aquilo? Onde eu acho aquilo? É, pai, onde eu pego aquilo? É onde eu pego dólar? Ah, vocês estão de férias? Levanta cedo e vem com o papai e o papai vai mostrar para vocês onde é que tem dólar. A mãe já se posicionou, porque eu não sei se vou te dar informação. Onde você vai levar meus filhos? Filho é dela, tá? Não se iluda. Eles vão ser seus parceiros, vão brincar. O dia que ela fizer beicinho, você perdeu, tá? O filho é dela. O filho é dela. Aí, eu estou falando de experiência própria. Eu fiz uma eleição em casa com filho, com Nora, com sogra, com todo mundo. 16 pessoas. O primeiro voto da brincadeira era meu. Eu peguei e pus o voto nela. Porque eu achei que ela merecia. Aí, abriu a zona. O idiota não ganhou um voto. Mesmo sabendo que eu fui desonesto, eu comprei o voto dos netos. Os netos me venderam o voto, mas na hora de pôr na una, votou na avó. Mas o vovô negociamos, nós vimos na Calunda. É a casa igual. Eu falei, mas você não falou, vovô, que a outra candidata era vovó. Eu falei, mas ela nem é candidata. Ah, mas nós votamos nela. Sem ser candidata, ela ganhou. O que é que acontece? Sete e nove anos. Queriam ganhar dólar, foram trabalhar. Foram comigo de manhã. Não vou levar seus filhos. Eu vou sair cedo, eles não vão nem perceber. Levantei cedinho. E os dois neguinhos estavam na garagem me esperando. Eu tô atrasado. Pontei no carro, levei os caras. O vendedor, que é o Guilherme, do meio. Onde é minha sala? Eu falei, sala? É, porque onde é que fica o diretor? Diretor. E se você quer ser diretor, é que é uma sala. Então, filho, isso não dá dólar, tá? Vou mostrar. Onde é que dá dólar? Falei, vou te mostrar. Levei pro lavador. Trabalharam. O lavador, um negócio de graxo, umas máquinas. Os caras falaram. O senhor geral, filho, soca serviço pra eles ir embora. Tocou serviço, eles não foram. Vieram de novo, vieram de novo. Arrumaram problema com o sindicato. E o sindicato reclamava dos funcionários, que eram eles. Eles reclamavam pro sindicato da empresa. Fizeram da comida. O sindicato adorava eles. Bom, ficaram um mês, foram pra Disney, gastaram como se fosse engenheiro de produção. Leva seus filhos pra saber o que você faz. Deu de pequeno, tá? Aí, quando voltaram da Disney, queriam fazer uma proposta. Falei, faz, filho. Não, eu quero ir na empresa, porque é negócio. Falei, ah, no dia seguinte. Então, vamos lá. Não, sábado nós vamos na empresa. Foram sábados na empresa, já em ritmo normal de escola. Falei, a nossa proposta é o seguinte. Os dois sentados numa mesa de reunião, os dois toquinhos lá e o outro tá indo de cá. Falei, a gente que agora... A proposta é que a gente não quer mais trabalhar, só quer... Não quer mais ir pra escola, só quer trabalhar. Olha, aí que eu... Eu nunca digo não, eu sou muito positivista. Falei, então, meu sim, você já tem. Agora, precisa falar com a mamãe, tá? Cara, Thiago, quando der merda com esses vagabundos seus, terceiriza. Exatamente. Ah, aí eles não voltaram. Esse já é doido da mãe. Por decisões bem mais simples. E nunca vão ficar bravas. A mãe sempre vai ficar de bem com a mãe. Então, terceiriza. Terceirizei, quando chegou em casa, a mãe desconfiada, olhando. Eles têm uma proposta e tal. Eles fizeram a proposta pra mãe, quase que apanho os três. Mas eu não disse não. Esses caras cresceram, todas as férias eles iam, aprenderam a trabalhar. E hoje são grandes empresários porque aprenderam lá, aprenderam os valores lá e se tornaram boas pessoas. Comiram no refeitório, aprenderam como é que se ganha o pão de cada dia. Leva os filhos. Você que tem filho, não afaste os filhos do negócio. Deixa seu filho. Não exporta o filho lá pra fora e depois o filho volta adulto e nem conhece você. Você só vive... Você vive todo dia, mas você só morre uma vez. O que você construiu enquanto você estava aqui? Então o que eu vejo em vocês é exemplo de família. É a mesma coisa que eu vi do cara que você esteve aqui hoje, que é o Kepler. Exatamente. Família. Gente, esses são os valores. O resto você compra. Isso você não consegue comprar. Você precisa construir. É esse legado que vai fazer com que vocês dois se tornem para os meninos inesquecíveis, imortais. É isso aí. E juntos, com essa condição de família, inclusive que eu saí de uma carreira de multinacional e a gente montou o nosso negócio juntos. Lançamos em maio a nova escola de vendas. E aí, o que é a nova escola? A gente tem formação para vendedores, inclusive algumas validadas pelo MEC, para ter o certificado, para dar orgulho para a mãe. A gente fala que vendedor não tem a faculdade de vendedor. E aí tem aquela coisa. O que você... Enquanto eu não acho alguma coisa, eu sou vendedor. Então você quer um certificado para chegar e ter o orgulho. Eu só acho que ser vendedor é o cara que quebra o galho. Não, vendedor é a profissão, é a melhor profissão que tem a vida inteira. Agora reconhecido que vai ser a profissão do futuro. Sem dúvida. Então a gente montou, a gente fundou a nova escola junto com a equipe. Então a gente tem as formações, as trilhas de desenvolvimento para vendedor em várias áreas. E também uma comunidade muito forte. O pessoal hoje começa inclusive... Vendedores treinando vendedores, ouvindo. Porque chega de muito influenciador que nunca colocou a mão de... Mentoria entre eles. Então vendedor treina vendedor. Lá é muito legal que eles fazem mentoria entre eles. Entre os vendedores. Porque é legal porque assim... Eu não sei o que você fazia na sua empresa. O Thiago, para nós no mercado, é uma referência de vendas. Falou que é treinamento, é curso de venda. A gente lembra do contexto. Exato. A Thaís estava para vir para cá comigo. A primeira coisa que eu falei para a Thaís, eu falei, Thaís, é onde você vai? Eu vou no Thiago... Eu posso ir? Eu sou vendedor, eu posso ir? Eu sou formada em psicologia e fiz carreira em desenvolvimento humano, treinamento nas empresas. Então eu sempre trabalhei com trilhas de desenvolvimento dentro das empresas. Um cara que vende e outro que cuida de pessoas. Está feito o pacote. O que vocês fazem? Está indo bem. E é assim que a gente fez. Faz toda a diferença. Porque assim, venda com humanização. Você servir de verdade. Querer levar para as pessoas solução de verdade. Então, gente, sempre vão querer esse produto. E aí, de presente... Estamos conseguindo. Passe anual da escola para você dar para algum vendedor. Pode ser para o seu filho, para outra pessoa. Para quem... Para cá. Olha aqui, dá uma olhada. Olha lá o braço aberto. Olha lá. Está até com o braço aberto. Está indo brilhando para vir para cá. Olha como atrai, né? Ela estava tão feliz de vir ver vocês, de ver o Thiago, por causa de vendas, que ganhou um impacto anual para você. Que legal. Vai ser muito bem usado. É legal para a pessoa ter orgulho da profissão que é... Exatamente. Que legal. E também... Ninguém vive... Não tem empresa, não tem negócio, não tem serviço que pare em pé sem vender. E... Exato. Aí a família. Então, você precisa vender para a família todo dia a sua energia, o seu amor, o seu relacionamento. Você precisa ajustar-se para vender a sua melhor versão, a sua espiritualidade. Vendas. É muito... O produto é só uma consequência. Exato. Inclusive, o apoiador, quem está patrocinando esse passe anual é a EQI. Falando em vendas, né? A EQI é uma empresa de investimento, mas uma das maiores do país hoje, o Fino, que ela toma conta do pouquinho que sobra para mim... EQI. EQI. Uma empresa que começou com sangue de vendas e eles têm... Ele fala... O Juliano, que é o fundador, ele fala... Eu sou... O que é a EQI? Ele fala assim... É uma empresa que forma vendedores. Por acaso, a gente tem produto financeiro aqui. Que legal. Só que eu tenho uma ideia, esse ano, eles vão contratar 600 novos vendedores. Por acaso, nós temos produto financeiro. Mas é uma empresa de vendas. O que quiser colocar lá, eles vão vender. Isso é de inteligência. Tipo assim... Então, nós preparamos vendedores. Por acaso, o produto... O produto é esse. É como você falou, o produto acaba sendo conseguido. Ele fala... Se por acaso, um dia para o outro, não puder vender mais serviço financeiro, em seis meses eu sou o maior vendedor de cosméticos do Brasil. Porque eu... Mudou só o produto. Eu entendi. A remata que ele é só para vender. E eles são excepcionais e ajudam muito no braço que talvez seja uma segunda ou primeira até dor do vendedor. Que é saber lidar com o dinheiro. A gente vê vendedor passando tanto apuro, ganhando bem. Eu falo que eu tive vários vendedores no Fino, na minha empresa, que eles tinham muito menos problemas financeiros quando eles ganhavam 3, 4 mil do que quando eles ganhavam 25, 30 mil. Os vendedores têm uma dificuldade em lidar com o dinheiro muito, muito grande. E a EQI ajuda muito nisso, é onde a gente tem os nossos investimentos e ela tem sangue de vendas e ela patrocina a gente aqui, viu? Gostei da filosofia da EQI. É isso. Eu acredito nisso, eu pratico isso e eu passo para o meu povo isso, para os meus meninos, meus filhos, passei isso, passo para o meu time isso e, cara, é isso que fortalece o time a ponto de eu poder me dar o luxo de não fazer porque eles estão ficando muito bons. Então, eles vão se treinando com essa mentalidade. Isso é mentalidade. Gente, que legal que existe alguém fazendo isso, preparando pessoas para saber entregar o produto. Agora, qual que é o produto? É relativo. Exatamente. O produto é meio. E uma outra empresa também que ajuda aqui no sonho, porque é muito importante, né, para ajudar a tirar do chão. E a gente, como tem bastante relacionamento no mercado, a gente teve a oportunidade de escolher os parceiros que estariam com a gente aqui na Vida, a Venda é uma Vida, a Vida é uma Venda, que é o nosso podcast, que tem sangue de vendas. A Vida é uma Vida é uma Venda, que é o nome do nosso podcast. Não podia ser mais original. Não tem como, não tem como. E a Sankia é uma outra empresa também, que é uma empresa de tecnologia, é uma empresa de RP, que ela faz gestão da empresa. Então, ela tem software para a parte de vendas, para a parte de logística, para a parte de gente de gestão. Gestão. Exatamente. Bom, e a gente sabe que a hora que você começa a crescer um pouquinho, se não conseguir erguer, exatamente. Você anda em círculo. Exatamente. A Sankia, ela também tem esse coração, esse sangue de vendas, e ela acreditou também no nosso projeto, e está aqui com a gente, não só ajudando a gente, mas ajudando as empresas a ficar mais profissionais, viu? Então, são duas empresas que ajudam muita gente. Deixa eu falar, ninguém faz nada sozinho, né? Olha os parceiros que você tem, olha a união de vocês, olha o exemplo que você tem, olha os amigos que você tem. Olha o convidado que a gente tem. Bom, embora o Rufino tenha contado um montão de coisas pessoais aqui junto, isso que é muito gostoso, né, desse bate-papo, a gente entra para um quadro final, essa é aquela hora que se a gente está com o público ao vivo aqui, vai lá, mas a gente sempre fala, né, que por trás de um CNPJ tem muitos CPFs, né, e por trás de, junto com o Rufino tem Geraldo, e aí, então a gente vai ir para um lado um pouco mais pessoal, agora focado aqui, começamos com uma cartinha, uma atividade, uma dinâmica aqui, tira uma cartinha e lê para a gente e responde. Eu com a minha sogra, minha sogra é uma sensacional mãe dela, então, tenho uma sorte de ter mulher maravilhosa na minha vida. É só olhar vocês, um olhando para o outro, você vê, o que que vocês têm, independente da habilidade profissional, que eu mais admiro? É essa conexão, esse carinho, os valores, é admirável você ficar, é pessoas que você chega e quer ficar perto, que é leve, né? E a gente vem disso, né, nossos pais, certamente. A gente brinca, minha mãe é a Rufininha de casa. Ela tem uma visão positiva para tudo no mundo, caiu a parede, que bom, poderia ter caído o teto, caiu o teto, poderia ter caído o nível, ela tem uma visão positiva incrível. Em casa a gente brinca, fala assim, eu falo assim, eu tenho problema que eu não quero contar para a mamãe, daí por que não vai resolver, porque eu não quero ver o lado positivo dessa coisa, eu quero só sofrer. Eu quero que eu só fiquem sofrendo aqui. Se eu contar para ela, vai isso, mas olha para aquilo, eu falo, eu quero sofrer, deixa eu sofrer um pouco, se eu contar, ela vai trazer. Aí depois, na hora que eu estou bem, eu já conto. Vamos lá. Vamos lá, fica na cartinha, aqui está escrito a cartinha dele. Qual é a pergunta? O que fazer para que outras pessoas notem uma mudança positiva em você? O que fazer para que as pessoas notem uma mudança positiva em mim? Para notar uma mudança positiva em mim? Eu diria que é olhar para mim nos meus olhos, ou chegar perto e trocar uma abraço. Muito bom. Ele vai ser conectado com a positividade, ela anda comigo. Eu não acredito em tempos difíceis, os tempos são diferentes, mas eu tive o privilégio de ser feliz a vida inteira e eu ando com essa energia naturalmente. Então, se a pessoa não conseguir ver nos meus olhos, vai conseguir ver se chegar perto e dar um abraço. Muito bom. O filho... Você com toda essa positividade, essa energia, todo que tem de maravilhoso, tem alguma coisa que te tira o sono, que te preocupa, que te angustia? Olha, as pessoas às vezes me perguntam, Flavio, eu já tive essa pergunta outras vezes, inclusive fazendo um evento para pessoas, empresas absurdamente grandes. E veio um presidente e me perguntou, você falou assim, olha, você ajudou todo o nosso time, toda a nossa equipe, nós estamos aqui impactados. mas tem uma dúvida que eu tenho um problema e eu queria que você me respondesse. E é aquele dia que não vai, que quando chega nesse ponto, como é que você faz? E eu demorei um tempo para responder e um diretor, um outro presidente que é da América Latina, porque esse cara é o presidente mundial, por acaso ele falava português. Me perguntou e veio ao presidente da América Latina e falou, olha, o nosso presidente mundial te fez uma pergunta, foi a única pergunta que ele fez, e já está terminando o nosso bate-papo e você não respondeu. Te incomodou? Você falou que nada te incomoda e tal. Eu falei, não, nada me incomoda, eu sou blindado. Mas por que você não respondeu a pergunta dele? Eu falei, porque eu estou esperando o dia chegar. Ele me perguntou, como é que é o dia que não deu certo? Eu falei, não, não chegou. E se o dia chegou, já deu certo. Não tem um dia que não chegou para mim até hoje. Todos os dias está chegando. Então, todos os dias está dando certo. Por isso que eu falo para você, eu realmente não acredito que Deus sacaneia ninguém. Você começou e você ganhou o dia, você ganhou um diamante. Eu sou muito grato por ter ganhado o dia de hoje. O resto é comigo. Cara, é, é, é. Ah, mas não tem um dia, ouvinte, que aquele dia... Não, pode até ser que tenha cinco minutos. Alguns segundos. Mas não passa isso. Que é tempo suficiente para eu olhar para dentro e fazer com que a gratidão da minha existência, por eu estar aqui, faça com que isso, qualquer problema fique menor que eu. Então, é, não tem essa, esse, eu não tenho essa, esse labirinto não tem essa passagem. Eu não tenho um dia que eu levanto de manhã. Eu levanto de manhã, eu sirvo um café para a minha opressora. Coitado. No meio do caminho, eu chamo a Alexa, eu toco a Alexa no último volume, ela fala, os vizinhos. Por que que eu faço isso? Para me vingar dela, porque ela manda eu trocar a bolacha. No meio do caminho, eu troco, mas eu chamo a Alexa. E eu saio dançando e ela manda chamar, eu falo, os vizinhos que deixam para dançar. Meu dia já começou e eu vou cantar. Eu canto, eu entro no elevador e eu falo, bom dia. Entrei no elevador da X, de uma empresa grande que o elevador falava. Elevador de uma geração que fala. Eu falei, já que ele fala, eu entrei de umas 15 pessoas no elevador. Eu falei, bom dia. O pessoal deixou cair o celular. Eu falei, não é terrorismo não, é só um bom dia. As pessoas não estão preparadas para receber bom dia. E meu dia começa assim e meu dia termina assim. Quando eu volto para casa, eu posso estar em qualquer lugar. Voltar para casa, só de saber que eu vou carregar as baterias. Eu já durmo. Eu vi esses dois de mão dada. Nós dormimos de mão dada. Eu tenho a mesma opressora faz 43 anos. E como eu disse para você ali, eu vou repetir. Eu sou negro, eu tenho cota. Minha mulher é desbotadinha. E se ela tiver que me largar, ela tem que me indenizar. São 43 anos por atão. Vai pensar 10 vezes por fazer isso. Firo, você é um cara de emoção pura, né? O que hoje ainda mais te emociona? De tudo da vida, das oportunidades, o que mais te emociona ainda? Te emocionar do nó na garganta, da lágrima nos olhos. Eu sou um chorão. Eu choro de ver filme e de ver uma pessoa perdendo a outra. De ver uma pessoa se arrependendo porque não viveu aquela fase que ela gostaria. Eu choro quando eu vejo você chorando porque um dia vocês tiveram uma fase e você e o Thiago te ajudaram. Você encheu o olho d'água aí, eu enchi o olho d'água aqui. Eu sou 100% emocional e eu não tenho vergonha disso. Eu tenho dó de quem não chora, de quem não se solta. Eu choro se eu ver uma pessoa precisando de ajuda e eu não ter conseguido ajudar. Eu fico no aeroporto, eu falo com as pessoas e às vezes o voo me perde. E o voo me perdeu. E isso aconteceu por várias e várias e várias e várias vezes. Porque quantas vezes eu tive evento... Agora eu gostei dessa. O voo perdeu ele. O voo perdeu ele. Eu estou no aeroporto, agora o seu avião não tem visão para me ver. O voo perdeu eu. O paciente está para esperar. Então o voo me perdeu. Eu vou usar essa agora, Piro. Posso usar essa também? Já deve. Não era para ser. O voo me perdeu. Mas eu não dou as costas para Deus. Quando eu falo para você, a fé, eu tenho uma fé incondicional. A ponto de levar a água para Deus que está sentado na calçada. Como é que eu sabia que era Deus? Como é que eu sabia que dois anos depois ele ia voltar e ia me dar um presente do século? Então, eu fui levar a água para ele com essa intenção? Não, eu só fui levar a água para ele. Mas Deus é bom. E tudo volta para você. Então, cara, eu aprendi a lidar com Deus que está nas pessoas. Então, eu não acredito realmente que tem tempos difíceis. Eu não acredito que Deus sacaneia ninguém. Cara, eu acredito que nós somos privilegiados. Eu sou privilegiado. Eu nasci privilegiado. Eu sou grato por isso todos os dias. Então, por isso que eu digo para você. Olha, mas não tem nada assim que te incomoda? Não, nada tem o poder de me incomodar. O senhor me para e fala, filho, eu queria uma foto, eu queria um abraço, mas eu não queria te incomodar. A Thaís fala, chefe, eu vou. O voo espera, eu vou atender a pessoa. Eu dou o abraço, eu dou a foto. E ele fala assim, mas eu não vou te incomodar. Eu falo, não, você não tem esse poder. E olha, só quem te conhece, convive há um certo tempo, sabe que é exatamente assim. A ponto do voo te perder, porque você fala, não, eu vou tirar foto, que é o mínimo, a pessoa reconheceu um trabalho nosso, a ponto de ter desafios de voo, de que é por várias. É muito legal. Eu vejo que quando você faz palestra, as pessoas ficam tão emocionadas com o que você ensina, com o que eles aprendem com você, depois eles querem tirar uma foto. Você não tem tempo. Nós temos um monte de amigos nossos que estão saindo pelo fundo. Cara, você se acha. Você vai sair pelo fundo, você não vai abraçar as pessoas, não vai cumprimentar as pessoas. Ah, mas eu não tenho... Ah, você provavelmente não está tendo agenda também, eu vou passar a mensagem para a mãe, né? Para falar com a esposa, para falar com o filho. Meu filho tocou, você não tem tempo para atender? Quem é você? Quanto tempo você acha que ainda tem? A sua válvula vai fechar e quando ela fechar não tem plano B, não dá para voltar a fita, não tem replay, não tem segunda chance, o seu tempo acabou. Não foi hoje. Então, seja um ser humano melhor a partir de hoje. As pessoas saem mil, duas mil pessoas de casa para ir te ver. Para te escutar, para ficar... Você não tem tempo para dar uma atenção. É ser muito superior a Deus a ponto de imaginar que... É muito pequeno, né? É muito. É assim, cara, qual é o seu tamanho? Tiago, tem uma coisa que eu sempre faço, faço questão lembrar para as pessoas. Gente, para de mostrar as coisas. Não é quanto você tem, é quem você tem. Está mostrando o quê? Que insegurança é essa? É, insegurança é essa. Rufino, para a gente encerrar. Tem uma coisa que eu vi hoje aqui de vocês, que o que mais me deixou feliz, que vocês eu conheço profissionalmente, a Flávia eu conheço de tanto que você fala dela. Fala o meu. Tanto de vídeo que eu peço. Agora, o que mais me cativou é essa sinergia de vocês, é o carinho que um tem pelo outro. Isso, cara, é isso que as pessoas estão precisando conquistar. O resto é produto. Que possa ser um exemplo assim como você é para a gente, viu, Fina? Exatamente. Um beijo imenso. Flá, só agradecer. É isso, muito, muito, muito bom ter você aqui. Que jornada de vida. Me emocionei várias vezes. Eu também, muito. E é um presente, um presente ter você aqui. Daqui 20, 50, 100 anos é um legado que vai ficar para sempre. Eu estava precisando escutar muita coisa daqui, porque o dia a dia consome e a gente esquece de agradecer. Eu precisava escutar muita coisa. Então, imagina a gente aqui que está todo dia próximo de você. Se não é pessoal, é vendo suas lives de segunda, te vendo lá. Imagina o pessoal que passou escutando a gente aqui. Eu tenho certeza, Fino. Olha, isso aí é uma luz, dádiva, independentemente do que você crê. Isso foi um presente para a gente. Muito obrigado, viu? Eu agradeço. Olha, gente, tanto eu quanto o Tiago, a Flávia, o que a gente faz? Nós não temos nada de extraordinário, nada de especial que você também não tenha. Eu espero que esse bate-papo nosso sirva para você olhar para dentro. Só isso. Para que você olhar, você vai despertar um gigante que está aí. É o mesmo gigante que está aqui, tá? É só levantar de manhã, dá bom dia para si mesmo, dá bom dia para o Deus que está do lado. Se defina, decida que você vai ser um ser humano melhor. Mas não é para a segunda não, tá? Isso aqui não é regime. Regime você começa amanhã, depois da manhã. Isso é atitude. Se você olhar para dentro e entender que tem sentido o nosso bate-papo e querer se espelhar na parte boa. Filtra, pega o seu bate-papo. Exatamente. E você com certeza vai sair nesse bate-papo com uma pessoa melhor. E um ser humano melhor, ele se torna melhor naquilo que ele faz. Sem dúvida. Que é o que nós estamos procurando hoje e estamos precisando. Humanização. Exatamente. O resto, ou a máquina faz ou o dinheiro compra. Não, obrigado, beijo imenso. Muito obrigado, pessoal. Esse episódio é aquele dia que deu uma baixa, deu uma desenergizada. Volta, escuta, assiste e sinta daí o abraço que eu senti daqui no começo e vou sentir agora no final. Valeu, galera. Obrigado. Sinta os abraçados. Beijão. Tchau, tchau.